Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama e que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem dizer assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria se naquele dia se naquele dia em que Jesus voltar pudesse ver todos remidos num só sentido num só sentido em uma só fé E na presença de Deus todos felizes Dizendo assim Jesus é a doze mais forte Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos coberto de glória vindo nos buscar E o povo de Deus esperando com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte Dentro de mim